E aí eu parto agora, para abordar o assunto, é a sessão passada na leitura do seu prefeito. O prefeito, ele me entende, é um bem, é um bem que mais é bem alertado. É só fazer a leitura do mal. Eu achava que ele era muito estranho, mas quando a Fran foi, de novo, na rede social, como vai, eu acho que falamos sobre a iluminação pública, né? Que não deixou passar, parabéns, ele é sempre feliz em fazer aquela implicação, mostrando ao público que você disse na rede social, você viu o mesmo e falou que foi feito. E aí, eu não poderia mexer dentro de novo, como se dá, o que vai ser do público e fazer essa implicação. Olha, a primeira letra do prefeito, o prefeito diz que não termina uma obra na obra, porque ele preferiu investir o recurso em saúde e em relação. E o ROE, o dinheiro em cheque, pelo amor de Deus. O ROE, o dinheiro em que não é agora, muito feliz mesmo, de uns três a mais meses atrás, a obra do corre já está parada, há meses, ou até anos. A obra do corre já também foi o suficiente para ser finalizada. Aí eu posso estar se perguntando. E por que você não desligou o café? Respeitando o meu amor. Mas eu era muito feliz. Vocês viram essa segunda vez, eu ia falar, eu menti. Eu menti. Ó, investi em saúde. Ele foi, eu, postos de saúde, funcionam em todas as comunidades. Hoje, só funciona todas as coisas. O resto está tudo parado, 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 o resto está tudo parado. Saúde, a gente foi vindo. Aqui, quem deixou, isso aqui vai ser vão. Para mim, o amor pobre, das realizações do ano de 2015. E na adoração, vai o lado massa de saúde do Márcio Jó. O prefeito diz que a zona de escurso de saúde do ginásio da comunidade do Jó está parado pela obra federal. Bem, confere a quem ia atrás do recurso. Não era ele o presidente do irmão do Refeito? É ele que tem que ir atrás, sabendo o motivo do que, que estava acontecendo, que o recurso não veio. Zé não foi a parte dele. Mas a obra está lá parada, está prejudicando. A enaboração, não foi feita a enaboração do povo de saúde do Márcio Jó. Perteneu aos outros. Lá é a obra federal. Perteneu aos outros. A tribuna de Arnava, a Cardeira é uma unicídia de Ior. O mestre não está muito médico, não está certo. Sabe o prefeito disso aqui, que teve que parar? Porque o médico não esquece a palavra, o respeito. A gente sabe que o Teodoro é um médico muito procurado na cidade vizinha, mas só um pouco para o que eu tenho. Porque quem não procurou o médico, estudou o médico de uma licença. Essa cidade fica adjudicada. Foi investido no valor de 514.899 de licenciais de medicamento em 2015. E se via falar um único, nas duas, as pessoas reclamando a fala do medicamento hospital e das unidades de saúde. A atenção do programa Brasil Carinhoso, do Ministério da Educação. Que é uma profe federal, que faz esse nível. Vem do grupo de federal, que foi mexendo na Prefeitura do Vale do Nosso. O terceiro ministro foi mexendo em saúde e educação. Como a reação é uma das mãos dos pais. Olha, eu não estou errando, eu quero que alguns se convidirem, algum variado se não investe. As vias que eu tenho na escola, eu quero que cada um dos aparelhos para a escola. Ela não vai me ouvir. É verdade. E cadê o bicho que eu tenho aqui? Olha, eu quero que eu tenho aqui. A realização dos princípios do Leandro. Realização dos princípios do Leandro para a escola. Cheguei que o Leandro, Jesus Cristo, no fim de dia de 2021, A banda de necessitado não é que participou do Espírito e a banda de necessitado foi nas escolas do governo federal, as escolas privadas. Cadê o meu chameiro? A banda de luz e necessitado não participou. Vocês viram? Quem viu o Espírito e viram? É aquele palco que é montado aqui em investimento? Ele não veio. Eu não aprendi o que jurou. Distribuição de materiais partidos em centímetros a um dos meus discursos que eram caros. Disculpa isso. No ano passado, não veio. No ano passado, discutiu isso. A distribuição de materiais partidos em centímetros a um dos discursos que eram caros. Aquele que eu tenho na escola das corpistas. Qual foi o que recebeu? Ele se recebeu. O problema é mais ajuda de 300 mil reais. Recebeu o número mais de 10. Olha a gente. Essa aqui. Mas está aqui? Pode ser baixo. Essa aqui é o outro. Olha essas aqui. A operação está por lá com as diversas cabeças. na comunidade a menor Sophie. Não tem acesso por ele que faz perto do que a gente tem direito. Está maturado. Não está maturado. Está maturado. Está maturado. Está maturado. Aonde tem que estar maturado, pelo amor de Deus. Não tem uma rua que está na cabeça. Aonde? Aonde tem comida. A chaveira ficou soltada. As ruas foram soltadas. além de ter esse investimento para procurar recuperação dos estados vicinais desculpe esse ano vai ter o que está reparado vai funcionar o que está batalhado vai ter dias o que não foi o que vai fazer em 2016 atendimento às comunidades da Santa Ana foi o que me disse no chão a carne quantas vezes a velha daquela sinta sonada no envolvimento foi prejudicando este problema na terra daqueles da Santa Ana por essas vezes o secretário veio aqui a palavra justificada a repressão do governo do governo público pelo momento que o governo passou a ter um parado isso não é verdade a derrota tem que ter a gente e para outro recabriação asfalto a outra é isso recabriação asfalto asfalto se os negros quebrados a aglutação do governo o senhor não queriam os negros que estão aqui além do clêve além do clêve o reino daqueles da minha passa-lhe em 2018 o senhor é um único que trouxe o senhor é um único que trouxe o senhor é um único que trouxe o seu patatão vai treinar a arca de uma sal não faça isso o senhor não é deixa o senhor é um termino a obra da demanda de cara porque o Senhor não quis. Ficamos o vejo mesmo, usamos a cruz, a gente tem. Não. A gente tem que não salva. O reto é outro. Mas tudo é confinado na obra. E o Senhor não é confinado nos outros. Então, por que eu respeito? O Senhor é mesmo no último outro.